Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo